Olá gente, e aí tudo bem? Espero que sim. Então gente, mais um vídeo para vocês. Eu já fiz um vídeo dessa madeira aqui, dessa candeia. E eu falei para vocês que eu ia... Eu falei do vídeo anterior, faz um tempinho que eu postei esse vídeo, falando que eu ia recuperar ela. E tinha falado que ela tinha oco, que nem vocês estão vendo, tem mesmo aqui. Ela tem oco. A madeira já está aqui há muito tempo, morta, muitos anos aqui. Mas como a candeia é uma madeira que não tem cupim que coma, aqui é a doença mesmo que tem esse oco aqui, viu? E chega a hora de recuperar ela. Aí eu cortei ela aqui, estava sozinho, enganchou aqui, não consegui puxar. Agora eu estou aqui com meus colegas aqui, e aí nós vamos puxar aqui agora. Vem aqui, Rafa, vou ter uma força aqui. Vem puxar aqui. Vamos puxar. Vai cair no motosserra, será? Vai cair no motosserra, será? Vai cair no motosserra. vai dar para cortar então gente, como eu falei ela tem outro mas é uma madeira que fica morta aqui há muitos anos e eu vou aproveitar ela para fazer para fazer umas caixas de abelha umas caixas de abelha ápice e eu faço a maioria das caixas que eu faço é dessas madeiras velhas que eu acho mortas já há muito tempo e a candeia é uma madeira que você fazer em uma caixa dela de Europa de abelha ápice, você pode você pinta se você quiser pintar mas aí tanto faz pintar ou não pintar a chuva não apodrece o cupim não come não dá gugu e não apodrece é para o resto da vida por isso que eu estou fazendo as caixas agora para frente estou fazendo tudo com candeia deixa eu cortar aqui para ver se o oco diminui é esse melhor é 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 Olha gente, para você ver A diferença de madeira de lei Uma madeira que está aqui amorta Não sei nem quantos anos Muitos anos que ela está aqui morta E o motosserra não está nem com A corrente muito amolada E corta igual manteiga É uma madeira macia E leve Eu duvido que eu faça isso Com a tora de jacarandá Ou de pau d'arco Olha gente, que coisa mais linda Uma fenda aqui tem Mas aqui O fatio aqui As tabinhas são com 2 cm Para fazer a caixa de abelha Aí aqui não dá 25, lógico Aqui dá para tirar a taba com 20 só Uns 20 cm De 18 a 20 cm Mas aí eu faço com a emenda Entendeu? Aí faço duas de Duas de 13 Aí dá 25 Que é a frente E o resto eu vou pegar nas tirinhas Dá para fazer uma caixa de abelha Da hora Opa Levinha essa madeira À vista das outras madeiras Aqui do Nordeste Ela é uma das madeiras mais leves Que tem O piquiá também Ela é uma madeira leve O piquiá depois de seco Principalmente o piquiá cascudo Quando você fatia ele Ele é uma madeira bem leve Apesar de ser uma madeira minha densa Mas ela é leve Para a vista das outras madeiras Pois é isso aí gente Hoje Por hoje foi um vídeo pequeno mesmo Curtinho Só para mostrar essa candeia aqui Que eu estou recuperando Porque eu já tinha falado para vocês Que é recuperar ela E aí eu estava devendo Então é isso aí Está vendo aqui Tem bastante ele para aproveitar Isso aqui eu tenho certeza Que não tem oco Porque o oco já está diminuindo Geralmente o oco só vem até aqui Onde tem essa fenda aqui Eu vou até cortar aqui para ver Espera aí um pouquinho Deixa eu cortar aqui rapidinho Para ver se vai melhorar Porque aí gente Para fazer as caixas de abelha Não precisa ser madeira grossa não A gente emenda as tabas É bom quando É bom quando a taba Quando a taba dá direto com o 25 Mas aqui a gente não tem madeira É muito difícil achar madeira para isso E eu não vou comprar Porque Eu não dou conta nem De aproveitar essas madeiras Aqui da mata Que já está morta Para que eu vou comprar Ou então cortar uma verde Se tem bastante seca Deixa eu ver se o oco diminui Aqui está aqui E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha gente, o oco continua. Vou puxar aqui. Olha lá. Aqui, isso aqui não perde nada. O oco continua, continua, mas ele está de lado. Isso aqui dá para tirar uma fatinha aqui. Bastante fatinha. Aqui dá para fazer os cachilhos, que é pecinha com dois centímetros. Dá para fazer os cachilhos, dá para fazer as caixas também, dá para fazer tudo. Eu diria para fazer umas duas caixas de abelha ou mais. Que duas, o que? Três caixas. Pois é isso aí, gente. Hoje foi mostrando a recuperação dessa candeia. Ainda vou recuperar o resto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê bastante like. Se inscreva no canal. Dá o joinha, né? Aperta o dedo do sininho lá. E é isso aí. Um abraço a todos. E até o próximo. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.